Olá, estamos em mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com vocês? Hoje, como é um dia muito especial, que hoje, 12 de junho, é o dia dos namorados. Então, eu sugiro que todo mundo aproveite esse dia de uma forma muito significativa. De que forma eu sugiro? Que enamore. Parece que é a mesma coisa, mas é algo diferente. Eu acho que enamorar é diferente de namorar no sentido literal da palavra. Eu acho que enamorar é algo assim, mais mimoso, um pouco mais vincoso, mais íntimo, mais charmoso, talvez. Então, aproveitando esse momento especial de hoje, eu sugiro que todo mundo, todos os casais, não importa que você seja casado, tenha um companheiro ou companheira, esteja namorando ou não, mas, de qualquer forma, devemos comemorar esse dia como realmente alguém com quem a gente vive, convive, divide a nossa vida, é o nosso namorado ou namorada, não importa. Então, aproveite esse dia, faça uma declaração de amor, convide para um passeio, se for o caso, ou jantar fora, ou sair, enfim, algo que seja realmente de grande valor para o casal. Entende? Eu acho que isso é algo que marca a vida da gente. Porque eles já vivem uma vida, assim, de tantas coisas, muitas vezes hostis ou complicadas. Então, já que estamos hoje, em 12 de junho, e estamos esse ano de uma forma um pouco diferente em relação aos dois últimos anos. Então, vamos aproveitar esse dia, curtindo mesmo aquela pessoa que a gente ama, que a gente divide a nossa vida, que realmente, eu acho que isso é o que importa. São esses momentos, são os momentos que a gente pode demonstrar os nossos sentimentos. Então, não tenha qualquer vergonha ou qualquer timidez para declarar ou fazer, dar uma declaração de amor, oferecer um mimo que seja. Eu acho que isso aí é o que realmente fica marcado cada momento importante e gostoso da vida. Então, sugiro para que todos os casais enamorem bastante, curtam, façam, como eu falei, uma declaração de amor. Não precisa ter necessariamente um presente. Seja presente, até mesmo, dizendo algumas palavras, vamos, assim, enriquecer o nosso relacionamento, que justamente é um momento bem especial. Então, não deixe de curtir esse dia e de curtir com muita importância, dê muita importância a esse momento, para que a gente possa viver uma vida mais doce, mais romântica, mais bonita e mais feliz. Eu desejo a vocês um feliz dia dos namorados maravilhoso para todos. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.